Pra começar Cada coisa em seu lugar E nada com um dia após o outro Pra que apressar Se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo Quem se soltar Da vida vai gostar E a vida vai gostar De volta em dobro E se tropeçar Do chão não vai passar Quem sete vezes cai Levanta oito Julga saber E esquece de aprender Coitado de quem se interessa pouco E quando chorar Tristeza pra lavar No ombro cai metade do sufoco O novo virá Pode esperar O tempo nos tirar E nada com um dia após o outro O tempo dirá O tempo é que dirá E nada com um dia após o outro Pode esperar O tempo nos tirar O tempo nos tirar Um dia após o outro Um dia após o outro O tempo nos tirar O tempo nos tirar Um dia após o outro E aí